Lasca Mas vou lavar, lavar, lavar de nega boa Quero recabar da festa e encostar na minha coroa Mas vou lavar, lavar, lavar de nega boa Quero recabar da festa e encostar na minha coroa E o chancelês, o moral de Uibaí Olha, o meu carro é um arraio e o meu carro é importado Eu boto minha nega dentro, tô com cerveja gelada O meu som é um paredão Sei lá, todos gostam dessa morena Eu vou morrer, vem a galera, lavar, lavar, lavar de nega boa Lavar, lavar, lavar de nega boa Quero recabar da festa e encostar na minha coroa Mas vou lavar, 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 lavar de nega boa Lavar, lavar, lavar de nega boa Quero recabar da festa e encostar na minha coroa Vambora, negão! Lasca! Quando ela dança a pisadinha, pensa o nome de besteirinha Besteirinha, besteirinha Dá uma vontade louca de pegar a danadinha Danadinha, danadinha Quando ela dança a pisadinha, pensa o nome de besteirinha Besteirinha, besteirinha Dá uma vontade louca de pegar a danadinha Danadinha, danadinha Tá querendo oba, oba Tá, tá, tá Desce, desce, canta, andava Tá, tá, tá Faz um melo e enlouquece O melo e enlouquece Vai, nega! Uh! Uh! Oh! Mamãe! Oh! Sai! E o chancê delas O moral de Uibaí Derruba! Ai, que triste A pisadinha mais original do mundo está na área Pregue, viu? Vem comigo assim, ó Bate a mão na cabeça Rebina o polpozão É bola bem gostoso Que os homens perdem a noção Bate a mão na cabeça Rebina o polpozão Rebina o polpozão Rebina essa bruta alternada Garota safada Que eu sei que você quer Vem, 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 vem de ré Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Eu sei que você quer Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Eu sei que você quer Vem, 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 vem Vem, vem, vem de ré Eu sei que você quer Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Chama minha banda E o chance é deles O moral de Uipaí Su, su, sucesso Bante a mão na cabeça Empina o confusão É bola bem gostosa O que os homens pedem a noção Bante a mão na cabeça Empina o confusão É bola bem gostosa O que os homens Nessa puta tem coisa Garota safrada Eu sei que você quer Vem, vem, vem de ré Eu sei que você quer Vem, 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 vem Minha mãe é Vem, vem, vem de ré Que eu sei que você quer Vem, vem, vem de ré Vou cantar meu rap agora O som dessa viola vai tocar no paredão As novinhas vem mexendo e vai descendo até o chão Chão, chão, dança 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 até o chão Chão, chão Tá bom nessa puta, tá linda, garota, safada Que eu sei que você quer E fui essa furada, até nada, garota, safada Que eu sei que você quer Ela só quer saber de quica, viu? Assim é Chega na balada, chama atenção Short curtinho, copo na mão Rebola gostoso e começa a mexer A nega é sofá e só pensa em beber É rebola e quica, rebola e quica É rebola e quica, ela só quer saber de pista É rebola e quica, rebola e quica Ela só quer saber de farra, ela só quer saber de pista É rebola e quica, rebola e quica É rebola e quica, ela só quer saber de pista É rebola e quica, é rebola e quica Ela só quer saber de farra, ela só quer saber de pista E o Chan Zedez, o moral de Uibaí Breguinho, breguinho, vem! Chega na balada, chama atenção Short curtinho, copo na mão Rebola gostoso e começa a mexer A nega é sofá e só pensa em beber É rebola e quica, rebola e quica É rebola e quica, ela só quer saber de pista É rebola e quica, rebola e quica Ela só quer saber de farra, ela só quer saber de pista É rebola e quica, rebola e quica É rebola e quica, ela só quer saber de pista É rebola e quica, rebola e quica Ela só quer saber de farra, ela só quer saber de pista Reboli, Kika, Reboli, Kika, Reboli, Kika, ela só quer saber de vista Reboli, Kika, Reboli, Kika, ela só quer saber de vista Rebola e quica, rebola e quica Rebola e quica, ela só quer saber de vista Rebola e quica, rebola e quica Chama minha vaga, chama minha vaga Ah, se arrependimento matasse eu já estava, amor Como doeu em mim te ver agora nos passeou Trocando beijo, carinho e abraço pra me provocar E agora o que me resta é tocar a vida Foi Deus que me livrou dessa mulher bandida Juro não esperava isso de você A dor da traição só quem passou que sabe De você esperava a fidelidade Ah, se arrependimento matasse Ah, se arrependimento matasse eu já estava, amor Como doeu em mim te ver agora nos braços de ouro Trocando beijo, carinho e abraço pra me provocar E agora o que me resta é tocar a vida Foi Deus que me livrou dessa mulher bandida Juro não esperava isso de você A dor da traição só quem passou que sabe A dor da traição só quem passou que sabe De você esperava a sua fidelidade Ah, se arrependimento matasse eu já estava, amor A dor da traição só quem passou que sabe E agora o que me resta é tocar a vida Foi Deus que me livrou dessa mulher bandida Foi Deus que me livrou dessa mulher bandida Juro não esperava isso de você A dor da traição só quem passou que sabe De você esperava a sua fidelidade Ah, se arrependimento matasse Doutor Fernando, nome do Luiz E o chance é deles, o moral de Luiz Bahia A dor da traição só quem passou que sabe E aí, minha velhinha A rocha vai Estou bebendo apaixonado Coração aguardo Choro desde ontem Que a sombra traz outra cerveja Hoje estou bebendo Ouvindo o tairo Eu quero beber pra esquecer O mal que ela me fez Partiu meu coração Fica só se eu me embriagar Quando fechar o bar Me deixa aqui no chão E se no outro dia ela vier me buscar Chorando arrependida Me pedi pra voltar A culpa é dela Foi ela A culpa é dela Foi ela A culpa é dela Miserável E o chance é deles, o moral de Luiz Bahia Estou bebendo apaixonado Estou bebendo apaixonado Coração aguardo Choro desde ontem Que a sombra traz outra cerveja Que hoje estou bebendo Ouvindo o tairo Eu quero beber pra esquecer O mal que ela me fez O mal que ela me fez Batiu meu coração Foi ela Foi ela Foi ela A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela Miserável 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 Batom vermelho Batom vermelho A cor da paixão Deixa saudades no meu coração Assim desse jeito eu não vou suportar Choro de saudades em frente ao espelho Olhando a marca do batom vermelho Pedindo adeus pra te encontrar Vambora minha vaquerana E aí E aí Minha paixãozinha Só mais uma Batom vermelho, manchou a minha camisa Hoje já faz 15 dias, não consigo te esquecer Seu telefone, só uma caixa de mensagem Partiu de minha coragem, que legal para você Batom vermelho, manchou a minha camisa Hoje já faz 15 dias, não consigo te esquecer Seu telefone, só uma caixa de mensagem Partiu de minha coragem, que legal para você Batom vermelho, uma cor da paixão Deixou saudades no meu coração Assim desse rei Deus não vou suportar Choro de saudades em frente ao espelho Olhando a marca do batom vermelho Pedindo adeus pra te encontrar E o chancelês, o moral de Uibaí Batom vermelho, manchou a minha camisa Hoje já faz 15 dias, não consigo te esquecer Seu telefone, só uma caixa de mensagem Partiu de minha coragem, que legal para você Batom vermelho, manchou a minha camisa Hoje já faz 15 dias, não consigo te esquecer Seu telefone, só uma caixa de mensagem Partiu de minha coragem, que legal para você Agora mesmo a caramba Partiu de minha coragem, que legal para você Batom vermelho, uma cor da paixão Deixou saudades no meu coração Assim desse rei Deus não vou suportar Choro de saudades em frente ao espelho Olhando a marca do batom vermelho Pedindo um batom vermelho Pedindo um adeus pra te encontrar Um batom vermelho, uma cor da paixão Deixou saudades no meu coração Deixou saudades no meu coração Assim desse rei Deus não vou suportar Choro de saudades em frente ao espelho Olhando a marca do batom vermelho Pedindo um adeus pra te encontrar Oh, minha paixãozinha Machuca, machuca E vou viver Esse grande amor Seu corpo suave Seu doce olhar Me enlouquece Sempre vou te amar O seu perfume é a flor do prazer Seus beijos molhados Me faz delirar Tanto amor pra dar Sempre vou te amar Ou para sempre Sempre vou te amar Amor assim não há Como encontrar O meu coração Dedico a você Sempre vou te amar Escute a voz do meu coração Dizendo te amo Nessa linda canção É prazer É prazer sempre O chance é deles O moral de Uibaí É prazer sempre É prazer sempre É prazer sempre Como encontrar Como encontrar O meu coração O meu coração É prazer sempre 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 Ferraro de Camaro, Lamborghini, eu te honeto que a minha lagoa só tá cheia de perigo É de Ferraro de Camaro, Lamborghini, eu te honeto que a minha lagoa só tá cheia de perigo Ela gosta de luz, tem uma tentação de cair em volta de festa bacana O meu quarto é um areio, tem dez mulheres na minha cama Ela gosta de luz, tem uma tentação de cair em volta de festa bacana O meu quarto é um areio, tem dez mulheres na minha cama Só as tops da balada, só pego patrão As invejosa passa a mão vendo na televisão De Camaro, de Ferrari, Lamborghini, eu te honeto e a minha lagoa só tá cheia de perigo É de Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul Venha, venha mais! Larimão! Deixa minha ponte aí É de Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul tá cheia de periga De Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul tá cheia de periga É de Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul tá cheia de periga É de Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul tá cheia de periga De Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul tá cheia de periga De Ferrari ou de Camaro, Lamborghini ou de Ronete, a minha lagoa azul Venha, periguete! Venha, neguinha! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Jaqueta de couro Pronto pra raquejada A minha fivela brilha mais que a lua de prata Toma no uísque no canto da minha bota Bota aí uma meota que o jurito vai pegar Quatro de milingue na do caminhão Minha comitiva puxa, é pó, meu paredão Uísque nas canelas de doze anos pra cima Se tem mulher solteira ou ragueira que domina Ah, vai pra que ser lá? Muito no pelo Eu sou raqueiro, imperador do desmantelo Não sei se é égua Ou se é pula Tá galopando o reino em mim Pula, pula, vai pra que ser lá Com tudo pelo Eu sou raqueiro, imperador do desmantelo Não sei se é égua Ou se é pula Tá galopando, hein? Pula, pula, nem pula E o chão cedês O moral de Rui Bahia De jaqueta de couro pronto pra raguejar A minha ferva ela brilha mais que a lua de prata Toma no uísque no canto da minha bota Bota aí uma meota que o jurito vai pegar Quatro de milingue na do caminhão Minha comitiva puxa, é pó, meu paredão O uísque nas canelas de doze anos pra cima Se tem mulher solteira ou hackeira que domina Mas pra que ser lá? Puto no pelo Eu sou raqueiro, imperador do desmantelo Não sei se é égua Ou se é mula Tá galopando o reino em mim Eu tenho que pular Mas pra que ser lá? Puto no pelo Eu sou raqueiro, imperador do desmantelo Não sei se é égua Ou se é mula Tá galopando o reino em mim Eu tenho que pular Pula, pula, pula Prega e brinco Vai, raqueiro, ré Prega e brinco Me mexe, balança Seu corpo que dança A sua boquinha eu quero beijar Bailhando, bailando Seu rosto suando Dançando comigo Me faz delirar Prega e brinco Me mexe, balança Seu corpo que dança A sua boquinha eu quero beijar Bailhando, bailando Seu rosto suando Dançando comigo Me faz delirar Oh, vem me namorar Vem me namorar Oh, vem menina bonita Oh, vem me beijar Vem me beijar Oh, vem me beijar Ei, menina bonita E o chão cedês O moral de Rui Baí Remece, balança Seu corpo que dança A sua boquinha eu quero beijar Bailhando, bailando Seu rosto suando Dançando comigo Me faz delirar Remece, balança Seu corpo que dança Seu corpo que dança A sua boquinha eu quero beijar Bailhando, bailando Seu rosto suando Dançando comigo Me faz delirar Oh, vem me namorar Oh, vem menina bonita Oh, vem me beijar Vem me beijar Oh, vem me beijar Ei, menina bonita Aí, macho É o Black Rio Não quero, não quero Não quero sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bicho dela Não quero, não quero Não quero sair com ela Se eu for sair com ela Eu vou pegar no bicho dela Toda vez que eu passo lá O perigo de roupa Olha o Homero Dá pisadinha de novo Me chama de orgulhoso Ele me chama de gostoso E o Homero Está na boca do fumo Toda vez que eu passo lá O perigo de roupa Me chama de orgulhoso Ele me chama de gostoso E o gay está na boca do fumo Não quero, não quero Não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bicho dela, não quero, não quero, não quero sair com ela Venha, venha, vai! E o Chãs é Deus, o Monal de Rui Baí Vamos balançar! O breguinho, o breguinho, o freio E dessa moreninha, dessa danadinha, é bola bem gostosa, vou beijar sua aluquinha Essa moreninha dessa peradinha, eu vou lá ver no seu que eu vou beijar sua boquinha Quero você todinha, hoje eu tô abrindo, chega pra junto de mim que eu vou Quero você todinha, hoje eu tô abrindo, chega pra junto de mim que eu vou Esse é o som que dá pra sua pertidão, com a dor e uma morena aqui no meio do salão Esse é o som que dá pra sua pertidão, com a dor e uma moreninha dessa peradinha Eu vou lá ver no seu que eu vou beijar sua boquinha Essa moreninha, essa danadinha, eu vou lá ver no seu que eu vou beijar sua boquinha Essa moreninha dessa peradinha, eu vou lá ver no seu que eu vou beijar sua boquinha Esse é o pisadinha mais original do mundo O bregvinho, o bregvinho, vem E o chão cedeu, o moral de Rui Bahia O Zadapinho, o cachaceiro desses de pé de balcão Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região Conjunto de Chico Pida, pegou fama no sertão No lugar que ele passava, de tão ruim que ele tocava, se via de guarda Uma poeira levantando e os carvalentos gritando Eita que conjunto bom Uma poeira levantando e os carvalentos gritando Eita que conjunto bom Uma gota mágica, lasca! O Paulo e o velho curado faziam porão, porão, porão O triângulo enferrujado, o pandeiro sem pressão O povo se abateava, mas ninguém ouviu o tom A poeira levantando e os cababeiros gritando Eita que conjunto bom! Porão, 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 porão Porão, 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 porão Porão, 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 porão Uma poeira levantando e os cababeiros gritando Eita que conjunto bom! Porão, 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 porão Porão, 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 porão Porão, 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 porão Uma poeira levantando e os cababeiros gritando Eita que conjunto bom! Vai! Bora, Tami! Em Chanceleres, o moral de Rui Bahia Tocava de olho fechado, mas a música não saía O triângue era um arame, a pancada não tinha Usava burba sem compasso, ritmo ninguém ouvia Que o couro era rasgado e o povo agarrado Sem saber pode Uma poeira levantando e os cavabers gritando Uma poeira levantando e os cavabers gritando Meu caba velho do sax Só mais uma vezinha, vai Meu caba velho do bar, tá umas laçada aí, nego, vai Preparou minha guitarra? Vamos para o Wilson, prepara a guitarra, joga pra cá, vai Sanfoneiro mais alto, bora já, bota a sanfoninha ré, vai, vai Onde Jesus, meu caba velho do sax Tripa seca No triângulo, ele Lito andando Lasca, vai meu Vai Aí vem o caba velho da batera Vambora, vamos Uma poeira levantando e os cavabers gritando Vai, vai, anil, anil, meu mixador, para o som, para o som, para o som Vamos cair no forró, seu mano Amor, minha velho Vai, vai, vai Eu tô virando um bicho, tô gastando meu dinheiro E foquei o meu cartão, com forró o dinheiro Mulher brigou comigo, ô mulher sem coração Chegando no forró, as coisas estavam no portão Eu tô virando um bicho, tô gastando meu dinheiro E foquei o meu cartão, com forró o dinheiro Mulher brigou comigo, ô mulher sem coração Chegando no forró as coisas tava no botão Já disse homem não chora e não pedem pra voltar Ainda eu vou ver você chorar, se humilhar Aí você vai ver como eu tinha razão Eu que lidei tudo de você só bem não Tudo que você falava eu só dizia que sim Eu que era bom pra tu, tornava ruim pra mim Eu tô virando um bicho, tô gastando meu dinheiro E folguei o meu cartão no forró o dia inteiro Mulher brigou comigo, ô mulher sem coração Chegando no forró as coisas tava no botão Eu tô virando um bicho, tô gastando meu dinheiro E folguei o meu cartão no forró o dia inteiro Mulher brigou comigo, ô mulher sem coração Chegando no forró as coisas tava no botão Ô mulher, mulher lá! E o chão cedê, o mural de Guibaí E mariquinha é bonita pra danar Igual ela nesse mundo ninguém viu Pois sua mãe já está muito danada Pois ela gosta de um tá certo, viu Mariquinha, ouça logo o meu conselho Não esqueça tudo do que sua mãe pediu Mariquinha, ouça logo o meu conselho Esqueça tudo de uma vez e deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Arranjou teu namorado Mariquinha, deixe, viu Arranjou teu namorado Mariquinha, deixe, viu Busca de pio é medida bonitão Mas num bolso não tem nenhum custão Viva e enganar a filha, eia Não dá um freco numa barra de sapão É galoteiro, compra fiado e não paga A pobre moça não vai com graça e iludiu Mariquinha, ouça logo o meu conselho Esqueça tudo de uma vez e deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Arranjou teu namorado Mariquinha, deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Arranjou teu namorado Mariquinha, deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Arranjou teu namorado Mariquinha, deixe, viu Mariquinha, deixe, viu Arranjou teu namorado Mariquinha, deixe, viu Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Lasca! A mulher nada gosta, é de presente caro Carro importado, o escrito mais caro Pede comida e marca, roupa de grito Eu fico imaginando, ô que mulher difícil Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou rodar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás E o chanceleros, o moral de Luibaí A mulherada gosta, é de presente caro Carro importado, um escrito mais caro Perfume de marca, roupa de meio Eu fico imaginando Oh, que mulher difícil Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Vou voltar pra putaria, agora não paro mais Vou deixar de ser fiel e ser passado pra trás Ah, meu amor, me apaixonei Por teu olhar me enfeitei Não entendo por que partiu Estou sofrendo, volta pra mim Calma, chance é o nosso amor Te peço um tempo, te mostro quem sou Oh, baby, vem me amar Nunca quis te patrovar Não dá mais pra controlar É como um vício a me queimar Ah, dói demais a solidão Pega fogo meu coração Há uma chance ao nosso amor Te peço um tempo, te mostro quem sou Quem sabe o dia você quer voltar Estou a te esperar Nunca quis te magoar E o chance é Deus O Moral de Rio e Bahia E dá uma chance ao nosso amor Te peço um tempo, te mostro quem sou Quem sabe o dia você quer voltar Quem sabe o dia você quer voltar Estou a te esperar Nunca quis te magoar Quem sabe o dia você quer voltar Estou a te esperar Nunca quis te magoar Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Quem não tem mãe Quem sabe o dia você quer voltar Eita Zé, vambora meu vaqueiro Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Oh, minha mãe adorada Eis a mulher da minha vida Minha santa imaculada Por que que aqui nesse mundo Quem tem sua mãe tem todo Quem não tem mãe não tem nada E o chance é Deus O Moral de Rio e Bahia Quando a mãe vê o seu filho Se prepara pra sair Ela fica ferreada Eles vão se divertir Em farra e bebedeira Ela passa a noite inteira E não consegue dormir Quem tem sua mãe querida Trate ela com prazer Trate ela com prazer Le dê amor e carinho Não faça ela sofrer Não lhe troque por ninguém Só sabe o valor que tem No dia que tu perder Quem perder amor de mãe Lembre e chore com saudade Oh, mãe só existe uma Que ama sem falsidade Eu tenho uma minha mãezinha Enquanto ela for viva Eu tenho felicidade Seus cabelos Seus cabelos tranquearam Seu olhar escureceram Suas pernas já cansaram Os seus nervos endureceram Minha mãezinha querida É tudo na minha vida Presente que Deus lhe deu Ofereça essa canção Que eu escrevi com amor A todas mamães do mundo E a mamãe que me criou Mulher brava de coragem Ofereça essa homenagem De lá é seu apoiador Mulher brava de coragem Ofereça essa homenagem É o homero cantador E o chance é Deus O moral de Uibaí